Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Relâmpago McQueen 95K Tchau E hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre os piores ou melhores corredores de carros 2 E hoje eu vou mostrar todos os corredores da galera Todos aqueles lá do grande prêmio mundial Então, tipo assim, em décimo lugar eu boto o Hípico de Gonesque Porque ele é o corredor que tem mais curiosidades no filme Ele é o único corredor que corre por um país fictício Ele também, tipo assim, é tipo carro de Fórmula 1, sabe como o Francesco Bernoulli Que vocês estão vendo aí na tela Mas eu boto ele no décimo lugar porque ele é um carro que chega a 320 km por hora Só que, tipo assim, ele não é tão rápido lá no filme, né? Ele é muito rápido, agora ele não alcança do lado da frente Porque todas as cenas que nós vemos ele, ele está alegre Mas também tem uma cena que ele está lá para trás, entendeu? Mas aí, eu gosto de todos os corredores, mas ele é o que eu boto no décimo lugar Porque, tipo assim, ele é um corredor que tem muita vantagem Ele chegou no terceiro, chegou no terceiro não, ele ficou no terceiro na primeira corrida Até que foi atingido pela arma lá do estanqueira, né? Então, vamos para o próximo, que é o de nono lugar Então, agora galera, vamos continuar Porque agora, o corredor que eu boto em nono lugar, lá no Grande Prêmio Mundial É esse daí Louis Hampton O corredor número 2 Da... Eu esqueci o país dele, galera, mas tipo assim, algum negócio assim Inglaterra e Grenada, algum negócio assim que eu me esqueci Tipo assim, eu gosto dele, agora eu olhei ele, na minha opinião, eu boto ele em nono lugar Tipo assim, o corredor tem muita vantagem, amigo do Jeff Corvette Só que tipo assim, ele e o Ipcred de Gonesc não aparecem no jogo Carros 2 Mas o videogame, também, porém, não aparecem no jogo Carros Rápido com Relâmpago E aí vai, mas esse corredor tem muita vantagem, que é o Louis Hampton Ele é um corredor de autoaquecimento, mas tipo assim, ele pode ser rápido, pode ser tudo Agora eu boto ele em nono lugar E aí, galera, e vamos continuar Esse corredor aqui que vocês estão vendo É o Nádio Grisley Ele é número 9 e corre pra Inglaterra Um corredor muito cheio de vantagem Eu gosto muito dele também Agora eu boto ele no oitavo lugar dos corredores de Carros 2 Eu sei que ele é amigo do Max New, Miguel Caminho Mas aí vai assim, é minha opinião aqui, galera Que não é nas suas opiniões Vocês mesmos podem escolher aí Talvez aí vocês que são inscritos Vocês também podem, tipo assim, se vocês quiserem Eu não tô brigando Aí vocês fazem um vídeo de pior ao melhor dos corredores de Carros 2 Que eu gostaria muito de ver qual é a nossa opinião Mas aqui, ó, em oitavo lugar, na minha opinião É o Nádio Grisley Um corredor muito cheio de vantagem Que ele ficou em quarto lugar na segunda corrida Quando foi atingindo junto com o Carla Veloso Ali na ponte do Cassino Pela arma dos Tronqueiros Tipo assim Ele é um corredor muito bom lá nos Carros 2 Ele se esforça bastante Ele é muito, muito bom lá nos Carros Ele, pra mim, é um corredor muito bom no Gruguru Pui Mas, tipo assim Eu boto ele no oitavo lugar Então agora, em sétimo lugar Eu boto o Max Janil Ele também é um corredor muito bom lá no filme Carros 2 Ele é número 4 E corre pela Alemanha Pela WTCL, eu acho, né? Aí no capo dele, ó WTCL Tipo assim, galera Ele sendo um corredor muito bom Que ficou em terceiro lugar Depois da pista de terra E depois foi pra segundo Que Raul Sarou Ele perdeu muita posição Mas ele, tipo assim Ele é o corredor que eu boto em sétimo lugar Sei lá, o Max Janil Ele é muito bonito, cara Mas eu não Boto ele num dos primeiros, não Boto ele em sétimo lugar Porque eu acho que essa é a posição dele Na minha opinião Ele é um corredor bastante bom lá Até que no finalzinho da corrida Ele foi atingindo Pela arma dos Tranqueira Mas ele é um corredor muito bom Que já fica atrás de Chuta Dorock Carla Veloso E Francesco Bernoulli Ela pegou uma coisa nas corridas E aí vai, né? Ele é um corredor muito bom, galera O Max Janil Carro número 4 Da Germana E aí vai por aí Vamos pro próximo, galera Bom, galera Agora no sexto lugar Eu boto o Raul Saroli Opa, alguns Raul e Gerro Ele é um carro de rally francês Número 06 Que significa 6 Ele é muito bom Só que pena que às vezes Ele fica lá pra trás, né? Mas ele é um corredor muito bom O chefe disso aqui É Bruno Motorial, eu acho Porque eu esqueci o nome, galera Mas na pista de terra Ele ficou atrás do relão Pega o McQueen No corredor Que tem muita vantagem mesmo Um corredor muito, muito bom Lá no Carlos 2 Muita gente gosta dele, né? Então é aí Em sexto lugar Eu boto o Raul Saroli Na minha opinião Então galera E vamos continuar Em quinto lugar Eu boto o Jeff Corvette O Jeff Corvette Ele é um corredor muito bom Então é por isso que ele merece Uma das primeiras posições Aí Na minha opinião Porque ele é um corredor Que me deu muita Alegria No filme Carlos 2 Quando eu comecei na época Eu lá assisti Mas eu nunca mais Assisti esse filme, galera Porque eu quero esquecer De tudo Como era o filme Pra eu poder assistir de novo Porque antigamente Na época Eu todo dia Assisti esse filme, galera Então é isso aí O Jeff Corvette É um corredor muito bom E eu boto ele Nessa posição Quinto lugar Então galera Eu acho que nós Próximo na quarta posição Na quarta posição Eu boto o Carla Veloso Ela é uma corredora brasileira Do filme Carlos 2 E ela é a única de mulher Das corredoras Do Google Os outros é todo homem Como o Jeff Corvette Na minha época Quando eu era pequeno Eu pensando Que o Jeff Corvette Era a mulher, galera Porque eu não sabia O nome dele Mas era porque também Ele é o amiguinho Da Carla Veloso Mas vamos falar Sobre a Carla Veloso Né, galera Ela era Uma corredora Muito boa Na época Ela bateu o recorde Na pista Do Interlagos De São Paulo Mas aí na Itália Olha no que deu Ela foi atingida Galera Mas mesmo desse jeito Ela é uma das melhores Corredoras Corredoras De prêmio mundial E agora O corredor Que eu boto No terceiro lugar Francesco Bernoulli Ele é o rival Do relâmpago Mas do mesmo jeito Eu vou botar No terceiro lugar O carro é produzido Pela Itália Número 1 Carro de Fórmula 1 Mas é isso aí Ele é um corredor Muito bom Muita vantagem Ele tem Muito rápido Mesmo Ele é um dos melhores Do grande prêmio mundial Para mim Esse carro Galera Ele tem Muita oportunidade Para mim Mas ele é um Rival do relâmpago Como eu tenho Ele é bem Rápido Galera Venceu Um troféu No grande prêmio mundial Participar Só que tipo assim Ninguém Tipo assim Ele não ganhou Um troféu Ele só ganha A primeira corrida Número Então é Na minha opinião Ele fica no terceiro lugar Agora o corredor Que eu boto No segundo lugar É o Chuto da Urog Ele fica entre Relâmpago McQueen Francesco Bernoulli E Carla Veloso Na corrida Para mim galera Ele é um corredor Muito bom Agora eu vi ele Mais no quarto lugar Mas aí Quando a Carla Veloso Explodiu Junto com o Nádio Guizli Atirado Nelas duas Nelas duas não Com o Carla Veloso Nádio Guizli Aí Ele passou Live Ficou no terceiro Aí depois Quando pensa Que não Acertou Ele Aí Tava vindo Miguel Camino Atrás Max Neal Raul Saroli RIP só que ainda galera calma ai que eu vou ter ele agora não agora porque ta muito difícil de achar tipo assim eu vou procurar então vamos para o campeão de primeiro lugar pra mim ai galera de primeiro lugar em primeiro lugar eu boto o Miguel Caminho que é tipo uma Lamborghini ou uma Ferrari na vida real e também se lembra do Fernando Aloso ele é um dos melhores corredores o Miguel Caminho vai com tudo no grande prêmio mundial esse carro ai galera é um dos melhores pilotos mas tipo assim ele não fica muito lá pra frente porque ele fica brigando lá pra trás agora se brincar quem ganha a posição é ele uma velocidade muito boa uma velocidade bem boa mesmo um dos melhores corredores no grande prêmio mundial muitos detalhes número 5 Espanha é isso ai e eu fui até a próxima pessoal ah e pra lembrar espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima eu fui dá like nesse vídeo hein e aí e aí e aí e aí Obrigado.